Bem-vindos a mais um dia em nosso treinamento com auto-hipnose e meditação em busca de renovação e transformação pessoal. Eu sou o André Elvaldo e você está no meu canal Hipnose e PNL. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ao final do vídeo deixe comentários, clique em gostei e ative as notificações. Na vivência de hoje nós vamos trabalhar abundância, pois algumas vezes a nossa mente está programada em escassez. E se você quer expandir ainda mais os poderes da sua mente usando a hipnose, a auto-hipnose, venha fazer comigo um curso de hipnose presencial. Garanto para você que o que você vai aprender comigo, raramente você aprenderá em um outro lugar. Para uma boa vivência, eu sugiro que você encontre uma posição que lhe seja confortável, evite fazer deitado, pois pode adormecer e aí você perde o processo. Então, colocando-se sentado em uma condição que seja favorável para você, de forma que você possa manter-se nela até o fim da experiência. Encontrando então esta posição, feche agora os seus olhos e mantenha a partir de agora os seus olhos fechados. E mantendo os olhos fechados, volte-se em sua própria direção, mergulhando para dentro de si. E à medida em que você vai fazendo esse movimento mental, observe também a sua respiração e o seu corpo reagindo a isto. E vá relaxando o seu corpo do seu jeito. Transforme a sua respiração em um freio e à medida em que você vai respirando, você vai desacelerando todo o seu corpo e relaxando ainda mais. Isto. Eu vou contar até três e a cada número, você se permite ir aprofundando e relaxando cada vez mais. Um. E vá relaxando, afrouxando todos os músculos do seu corpo e soltando todo o peso agora. Dois. E o corpo fica pesado, relaxado e quanto mais você relaxa, mais você vai aprofundando. Três. Completamente relaxado agora. E nesse momento, continue percebendo os seus sentimentos que este relaxamento vai proporcionando a você. E vá sentindo todas as experiências onde você teve contato com abundância em sua vida. com muitas coisas que lhe vieram, muitas oportunidades, bastante amor, carinho. Onde você teve mais dinheiro do que o necessário para algumas experiências do momento. Onde você se deparou com a abundância da natureza, o céu, as águas, a terra, o verde. E conectando-se com isso tudo, vá sentindo dentro de você como estas lembranças elas vão atraindo a você. Elas vão atraindo a você ou despertando em você sentimentos e emoções agradáveis e poderosas. Vá repetindo algumas palavras que eu vou te sugerir ao mesmo tempo em que observa os sentimentos que talvez elas causem em você. Diga mentalmente assim agora. Eu libero o meu passado para que eu possa focar no presente e com isso construir o meu futuro. Eu libero o meu passado para que eu possa focar no meu presente, no aqui e no agora e construir o meu futuro. e sinta o que lhe acontece e diga o dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma benção Por isso eu mereço ser rico e mais Ser rico é uma benção Por isso eu mereço ser rico e mais E vá sentindo o que acontece Boas oportunidades me esperam em cada momento da minha vida Boas oportunidades me esperam em cada momento da minha vida Eu mereço completa riqueza e prosperidade Eu mereço completa riqueza e prosperidade O que eu tenho é o que eu preciso para criar a minha própria riqueza e abundância O que eu tenho é o que eu preciso para criar a minha própria riqueza e abundância Ser abundante me permite espalhar abundância bondade e generosidade E vá sentindo que essas palavras vão causando em você Se os meus pais foram pobres não significa que eu também tenho que ser Se os meus pais foram pobres não significa que eu também tenho que ser Mesmo com riqueza e abundância eu posso me manter humilde de coração e bondoso com as pessoas Mesmo com riqueza e abundância eu posso me manter humilde de coração e bom com as pessoas Eu vivo em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida Eu vivo em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida Amor, felicidade prosperidade abundância e riqueza são partes da minha vida Amor, felicidade prosperidade abundância e riqueza são partes da minha vida Isso E vá sentindo o que essas palavras movimentam dentro de você E diga agora Eu digo sim para o universo Eu digo sim para a sua beleza Eu digo sim para a abundância Eu digo sim para o amor Eu digo sim para a minha realização em todos os níveis da minha vida Eu mereço Eu posso ter Eu alcanço tudo o que está à minha volta dentro de mim Feliz com a minha realização pessoal Eu posso ser o melhor o que é extraordinário extraordinário e maravilhoso para tudo o que é abundante e rico no universo Eu digo sim Eu estou dizendo sim agora E vá respirando esta sensação vá respirando os movimentos que estas palavras talvez tenham colocado a você E nesse momento eu vou contar de um até cinco A cada número você vem trazendo a força destas palavras destas ideias e repetindo-as independente se as mesmas que ouvira ou então outras que você construa repetindo-as em seu dia a dia completando tudo com Eu digo sim 1 Eu digo sim 2 Trazendo-se de volta sentindo o seu corpo tomando mais consciência de tudo 3 E dizendo para si mesmo Eu mereço Eu posso 4 A sensação de poder trazer tudo isto para cá E 5 Abrindo-se seus olhos no seu tempo Além destas frases e auto-afirmações que você ouviu e repetiu mentalmente neste exercício você pode e deve criar outras para repeti-las em seu dia a dia Isto ajudará você a reprogramar a sua mente subconsciente acerca de crenças e valores que carrega sobre dinheiro riqueza prosperidade e abundância e repetindo isso várias vezes agregue aos seus comportamentos estas ideias e você perceberá em pouco tempo riqueza abundância e prosperidade surgindo em toda a sua vida e agora é o seu momento de deixar comentários é muito importante para que eu possa te acompanhar clique em gostei dedinho para cima ative também as notificações e claro né se ainda não se inscreveu no canal inscreva-se muito obrigado por este momento amanhã nós estaremos juntos na continuidade do nosso treinamento com auto hipnose e meditação em busca na nossa transformação pessoal valeu e não se inscreveu e não se inscreveu Obrigado.